Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, língua e da vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador, Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, Marcos Boa, as pedra dura é isso Pedro Rizzo, Shimu, Babalu, um, dois, BOOM Tem que ser tudo que o inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria no Arcai, Anderson Silva, Vanderlei Silva Vem que vem, mas vem na fé, chute e votos tem vida, Routmar e Pelé A força vem do alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo O Lúcia Zeredo, tá conosco, é mais um crente Pra o Lúcia, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente Um ensinamento adquirido, não foi jogado ao Léo Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros E sinta a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então doa Pó, pá A Celino Pó, pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia do Saíra Evidência viva, peso pesado Adilson Rodrigues Maguila Quem foi que fez? Os gringos norte-americanos Chorada americana Aplicada por mão sul-americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Grace Ciclã Royce Hickson Meu sou sei Oceã Jujiteiro Não é kamikaze Mas também não tem minha morte Confio em Deus Não conto com a sorte Tem que citar Jacaré pede plano Vitor meu forte Fé em Deus Jesus é rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Sabe a se defender O punho é importante Mas quem mande a mente Só pode vir um entor Seja você um Highlander sobrevivente Não é um emboscador Abri o mar para passar os valentes Fecha a mão, cerra os dentes A luta principal não é contra a carne Sá, é o seu real oponente Nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços Tu te usana armlock Lute limpo, pois a vida tem regras Cuidado para não infligir Faça como fez, Lavi Se o gigante bolinha se levantar Manda V Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Ele não paga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate E aí